Eu li recentemente o livro Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, de Gustavo Noge. Gustavo Noge, que pronuncia? Deve ser. Ensaios Imprudentes, da editora Record. É um livro de ensaios literários, certo, que falam sobre uma miríade de assuntos completamente aleatórios que só fazem sentido na cabeça do autor, eu acho, mas que talvez seja uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos dias. A gente vai falar desse livro aqui, ó, agora. Deixa eu resumir esse livro aqui. Esse livro é uma loucura, certo? É uma marmota muito doida. Você pode coach isso aí, certo? Esse livro é uma loucura, é uma marmota muito doida. Martins e Águas. Porque é um livro de ensaios sobre absolutamente tudo, de um jeito absolutamente maluco. Você já pega pelo título do livro, Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei. Você não entende o que diabo que isso significa? Até você ler o livro e descobrir, spoiler alert, que é a última frase do livro. Ainda que não fume, confesso, tenham saudades dos cigarros que nunca fumarei. O livro termina assim, você vai ter que entender lendo o último artigo pra entender o que é que isso significa. Gustavo Norge, ele também se apresenta de forma muito interessante. Aqui é a cara do autor, o seu retrato falado, em que ele diz, Marx nasceu em 1980, não fez nada de muito relevante desde então e pretende continuar assim. Marxista convicto, você já dá aquele susto, né? Maravilhoso. Acredita que Groucho tem mais a dizer sobre a natureza humana do que mil alemães em assembleia. Ele é marxista, mas não de Karl Marx, mas de Groucho Marx, o famoso ator e comediante. É, dizem, escritor. Então você já tem aqui uma figura bem caricata, fazendo parte do nosso momento de leitura aqui no review de hoje. Ensayos imprudentes é o nome que leva o texto, mas cá entre nós, de imprudentes, esses ensaios não possuem nada. Talvez seja imprudente no sentido de estilo, parece um ensaio que não tá muito preocupado em agradar muitas pessoas. Ele vai ofender absolutamente todo mundo. Ele vai ofender você, ele vai ofender a sua mãe, ele vai ofender a sua religião, ele vai ofender os seus filhos, ele vai ofender os fãs da Katy Perry. Ele vai ofender absolutamente todo mundo que é possível de ser ofendido nesse mundo e de graça, certo? Ele não vai ofendê-lo com o conteúdo proposicional e a lição final dos textos, dos ensaios. Ele vai ofendê-lo de graça enquanto está falando de outro assunto, com as comparações que faz, as correlações entre questões e vai bater em todo mundo por nada. Porque a ideia aqui do Noji é ofender bem para ofender sempre. Ele é muito bem sucedido nesse processo. Mas, Iago, então esse livro é sobre o quê? Sobre tudo que você imaginar. De futebol a casamento, a ditadura militar, a economia de livre mercado, a revista Mary Claire, certo? Ele fala sobre um milídeo de assuntos e ele tem um olhar muito sincero e muito cru sobre a realidade e constrói muita coisa em cima dessa realidade que ele observa. Ele tá preocupado em criar um milhão de meditações profundamente interessantes sobre as coisas com as quais ele entra em contato. É muito gostoso porque o estilo do Gustavo Noggi é o grande ponto desse livro. Eu vou conversar uma coisa. Esse livro não me toca por aquilo que ele diz. Esse livro me toca pela forma como ele diz. As informações, as ideias, os pontos são interessantes, certo? São interessantes. Mas a forma como ele constrói a argumentação, as piadas, a linguagem, os comparativos... Cara, é um livro sonoro. É um livro para ser lido alto. Não é um livro para você ler calado. É um livro para você ler na sala, para os seus filhos. É bom não ler para os filhos, dependendo do texto. Mas é um livro para ser lido alto. É para ser ouvido. Esse livro tem que ser narrado em texto. Se alguém fizer um audiobook desse livro, eu acho que é o ideal. Porque você tem um material muito sonoro na sua leitura e muito engraçado. Eu quero só elencar aqui meus textos favoritos no livro do Noggi. Talvez o meu texto favorito do livro seja o texto Pais e Filhos, em que ele fala sobre como criou-se toda uma cultura centralizada na criança. Eu quero ler alguns trechos para você ter noção de como é que funciona o estilo do Noggi. Olha esse trechinho que ele tem aqui na página 38. Ele diz assim... Hoje é comum chegar à casa de um amigo e, antes mesmo de me receber como adulto, ele exigir ao pequeno que o faça. Cumprimente a visita. Agradeça a visita. Pergunte a cotação da bolsa para a visita. O pobrezinho me olha bem atentamente e faz cara de choro. Eu olho para ele. Com a mesma atenção, faço cara de choro. A cumplicidade se estabelece. E como herói de história em quadrinhos, como um João Batista febril de anunciar a boa nova retruco. Nada de beijo. Não precisa. Vá brincar. E ele sai feliz. Quase a sentir-se culpado por não me beijar. Em que momento exatamente, dos últimos 20, dos últimos 30 anos, passamos a acreditar que os miúdos são espécies sui-gêneres, dignas de toda a nossa atenção e reverência. Os antigos miravam figueiras, cruzes, mandalas, vazios para atingir a iluminação espiritual. Nós miramos nossas crianças, rabiscando qualquer coisa incompreensível no papel. Nós atingimos o Nirvana assistindo a Peppa Pig. Houve um tempo que a divisa era a seguinte. Criança não tem querer. Isso era simples como um mandamento mosaico. Compreensível como conto de fadas. Em conversas de adulto, criança não se metia. Criança chegava à casa de outrem e a sua única obrigação era não quebrar a louça, não ser mordida pelo cachorro, não morder o cachorro. De resto, bastava existir. Mas agora não basta que a criança exista. É preciso que exista de modo esfuziante, barulhento, performático, onipresente. Não somos uma civilização que trata bem suas crianças. Isso seria bom. Somos uma civilização infantilizada que trata seus adultos como crianças. E suas crianças como tótens, bezerrinhos de ouros, deuses hindus. Mais à frente ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim. É natural que os casais mais jovens tenham para concílios cuidados e modos que os nossos pais não tiveram conosco. Há publicações que ensinam aos homens e mulheres dessa geração tudo o que é preciso saber sobre os filhos. A comida que podem comer, as doenças mortais, as doenças debilitantes, os métodos de ensino, as roupas apropriadas, o momento certo para o divórcio, as informações sobre a guarda compartilhada. Se nossos pais as lessem, não estaríamos vivos. Minto. Estaríamos vivos e completamente loucos como cães de agosto. Porque os pais de hoje pensam demais sobre os filhos. Pensam demais pelos filhos. Pensam demais para os filhos. Despedem uma atenção tão obsessiva quanto egocêntrica. Projetam na prole suas frustrações e medos. Suas expectativas e desejos, como nunca antes. Filhos agora têm de ir à escola, se possível a melhor escola. Mas também têm de estudar inglês, russo, alemão e mandarim. Têm de ir ao judô, ao balé, ao futebol, à natação, ao xadrez. Têm de ser extrovertidos no teatro e introvertidos no jantar em casa alheia. Têm de ser educadinhos para com as visitas e competitivos na Olimpíada de Matemática. Têm de brincar. Mas não brincar, simplesmente. Que isso não se faz. Têm de brincar educativamente. E de preferência com os pais. Mas tudo depois de meticuloso planejamento. Já nossos pais, coitados, nos tiveram sem pensar sobre isso. Calhamos de nascer, sem ordem muito determinada, apenas porque ter filhos parecia uma consequência natural, e desejável, ou inevitável, de se casar. A ideia de que para haver família fosse preciso haver planejamento de fazer inveja a soviéticos, não lhes passava pela cabeça. Planejamento era uma coisa que se fazia em empresas e governos. Campos de concentração sempre foram bem planejados. Não se fazia cálculos como hoje se faz. Quanto, afinal de contas, vai me custar esse malandro? A tentação é dizer que hoje tudo é mais difícil e dispendioso. Das escolas aos brinquedos, das viagens de férias aos cuidados médicos. Mas isso é uma forma de trapacear. Hoje, gastamos com escolas e viagens, brinquedos e salões de festa, cursos e seguro de vida. Tão somente porque projetamos sobre nossos filhos um futuro que não nos pertence e tentamos cercá-los, na maior parte das vezes, com as melhores intenções possíveis e projeções que não tivemos e que, consideradas todas as coisas, não nos fizeram falta alguma. Gustavo Noge é, talvez, eu vou jogar isso aqui, um dos melhores cronistas, ensaístas, talvez, que a gente tem em solo nacional. Essa primeira publicação do Noge, espero que seja um abre-alas para outras coisas que possam vir da parte dele. Eu, como um cristão, quero trazer aqui no review essas resenhas cristãs que a gente tem aqui. Esse livro que não é necessariamente um texto cristão, não é um livro teológico, não é um texto eminentemente cristão nesse sentido, mas que faz muito bem em tempos de estilo literário tão árido, tão seco, em que a gente compõe nossas literaturas e a gente passa muito tempo lendo teologia que, muitas vezes, algo tão frio e tão bobo na sua construção, ver o Gustavo Noge ressuscitar e encarnar Nelson Rodrigues é uma coisa maravilhosa. Nós perdemos o nosso Nelson, talvez o meu cronista favorito da história do Brasil. Eu acho que Gustavo Noge acaba servindo, acaba sendo, para mim, uma reencarnação de quem Nelson Rodrigues foi com um estilo um pouco diferente, mas me lembra muito isso. Talvez nasça um novo Nelson Rodrigues no Brasil na pena do Gustavo. É pretensioso demais? Talvez. O tempo dirá, mas eu acho que, pelo caminho que a coisa está seguindo, se Noge simplesmente manter a qualidade já é o bastante. Certo? Compre saudades dos cigarros que nunca fumarei e aprenda com o estilo dessa criatura épica e a panaceia que o Noge nos entrega nessa obra. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente tem vídeo toda sexta-feira às 10 horas da manhã aqui no canal do Review. Valeu? Tchau, tchau.